Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o pesquisador Diego Caroca. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado pelo convite, professor. O Diego é chileno, formado na área de cinema lá no Chile. Depois ele seguiu aqui no Brasil mestrado, doutoramento no âmbito de multimeios e divulgação científica. Ele também atua como pesquisador no Laboratório Terraman do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, NEPAM, da Universidade Estadual de Campinas. E, entre outras atividades, que o Diego tem uma série de atividades no âmbito propriamente da divulgação científica, mas ele é um grande estudioso também do cinema documentário na América do Sul, tema do seu doutoramento. Então esse é o tema da nossa conversa de hoje, Diego, é justamente sobre o cinema documentário latino-americano. Então eu gostaria de começar falando do contexto, digamos assim, dos documentários na América Latina. Quando eles surgiram e como eles se tornaram importantes? Olha, de alguma forma o cinema documentário começa a surgir na América Latina, começa a surgir na década de 60. Isso reafirma durante essas décadas de 60 e 70. Anteriormente existia, logicamente, um cinema na América Latina, que era um cinema muito de entretenimento. E esse cinema, que supostamente era de entretenimento, era tudo coordenado, assim, entre aspas, coordenado ou dirigido, entre aspas, também, pelos grandes empresários monopolistas que existiam nessa época, que era justamente Estados Unidos, México, sabe, que tinham uma certa influência com respeito à distribuição de filmes para a América Latina. Na década de 60 se reafirma um pouco esse cinema mais no gênero de documentários. Esse cinema começa justamente a surgir por questões de referência política que estavam acontecendo nos países da América Latina. Sabe que na maior parte dos países da América Latina estavam regidos ou governados por dictaduras. E essas referências, esses regimes que existiam nos países, de alguma forma influenciaram na questão cultural, na questão de resgate, na questão de memória. Por que razão? Porque o fato de os regimes militares de avafar ou de coartar a liberdade de informação não permitiam que se fizesse um cinema dentro da América Latina. Em algum país, não todos. Sim, porque situações muito concretas. Exato, porque tinha países que a dictadura era um pouquinho, não sei se era flexível, mas era um pouquinho mais, no caso do Brasil, por exemplo, sempre foi uma coisa muito mais flexível. Havia uma liberdade assim mais, muito bem avafada, mas existia uma discussão que, de repente, você conseguia, através dos dados de pesquisa, resgatar esse tipo de coisa. Mas era para outros países, como Argentina, por exemplo, como Chile, como Venezuela, Uruguai, Peru, Bolívia. Paraguai também estava em uma ditadura. Era um país que realmente tinha uma ditadura muito forte. Então, daí que surge justamente essa questão de informar, não somente de informar, mas que denunciar algum fato que estava acontecendo. Pode-se dizer até, num certo sentido, que esse cinema documentário era também um cinema de denúncia. Das condições sociais, políticas, econômicas. Exatamente, exatamente. A finalidade, um pouco, tinha essa questão, de denunciar o que estava acontecendo no país da América Latina. E daí também a originalidade em relação ao cenário internacional. Internacional, exatamente. Agora, quais países se destacaram até no sentido de, não só da produção cinematográfica, mas também na divulgação de manifestos, de pontos de vista nessa ocasião? Olha, nessa ocasião, eu acho que os principais países que surgiram e que deram na força do cinema documentário foram Cuba, que justamente já estava passando um processo de socialista. Sim, a Revolução foi em 59, que você já refletia isso aí. Aí que justamente a preocupação de Cuba era dar a entender para o mundo inteiro que havia um processo que se estava levando do ponto de vista social e que para isso precisava de informação. Então, ali, a preocupação, justamente, a principal preocupação de Cuba foi justamente de resgatar toda essa questão de cinema documentário. Logo, vendria a Argentina, que também é um país onde surgem realmente autores com denúncias, com filmes documentários muito fortes do ponto de vista de informação e de denúncia, coisa que não estava sabendo, por exemplo, a Europa, entendeu? E que aí, através de alguns filmes, como A Hora dos Sornos, A Batalha do Chile, e aí diversos outros filmes que agora não estou lembrando, mas de ali que começa, justamente, a questionar-se, por parte da Europa, que é o que estava acontecendo na América do Sul. É porque é interessante também, isso que você menciona, Diego, o fato de que, por exemplo, no caso da Argentina, houve períodos de governo civil, ditadura, quer dizer, houve um vai e volta que permitiu também que algumas coisas fossem feitas em alguns momentos. E no caso do Brasil também, como você ressaltou, apesar de estarmos numa ditadura de 64 a 85, também variou muito. Depois da abertura, nos finais dos anos 70, em diante, houve uma maior flexibilidade. Ou seja, esse cinema de denúncia, ele também esteve um pouco nos interstícios, naquilo que era possível fazer, dadas as circunstâncias concretas em que esses países estavam. Agora, uma pergunta também que eu te faria é a seguinte, Diego, como esse cinema de denúncia, esse cinema engajado, a gente poderia dizer, ele chegava, ou chega ainda, ao grande público? Porque você disse assim, que o cinema que havia era o cinema de entretenimento. Isso. Inspirado em Hollywood. E no Brasil, por exemplo, todo mundo lembrará da chanchada, quer dizer, é um tipo de cinema de você dar uma gargalhada e tal, e ao mesmo tempo, alguns acusariam isso de ser alienante, quer dizer, você não se preocupar com questões sociais, políticas e tal. Então, aí a pergunta que eu faço é, e como esse cinema de denúncia, esse cinema engajado, ele conseguia chegar às pessoas? Como é que era a repercussão? Olha, no caso, por exemplo, vou falar especificamente do caso do Chile, que em algum momento, quando os países da América, a maior parte estava abaixo da dictadura, o Chile tinha um certo tempo, um lapso de democracia, que isso permitiu justamente que muitos filmes, documentários, fossem conhecidos e distribuídos dentro de diversas instituições. Essas instituições recolhiam esses filmes e exibiam imediatamente, assim como também foi um primeiro festival dos 62, 62 acho que foi coordenado por Aldo Franz, que era um pediatra, um médico pediatra, que gostava muito de cinema, mas cinema e documentário, que reuniu justamente todos esses documentaristas em um festival em Vinha del Mar. Obviamente, essa é uma forma de exibir, de projetar, de divulgar os trabalhos que tinham muitos autores na América Latina e que estavam baixo as dictadoras. No caso, por exemplo, da Argentina, qual que era a forma de divulgar isso? Era através de sindicatos, através de agremiações, estudantes, encontrou-se estudantes. E assim foi sucessivamente, como na Argentina, com Peru, com Bolívia, com Venezuela, até no Brasil também, se deu esse caso, com a famosa CPC, que justamente foi uma das principais forças, do ponto de vista cultural, que projetou cinema e documentário dentro do estado de São Paulo, estamos falando. mas depois já foi a Bahia que assumiu esse outro compromisso através do Orlando Sena, e o Rio Grande do Sul, que depois, depois de um tempo, ele começou a assumir um pouco essa questão da postura mais de exibir documentários, mas não a nível comercial. Nunca chegou-se a propor... Conseguir furar o círculo. Exato. Porque, no fundo, o cinema é uma indústria... Indústria. E tem meios de distribuição, controlados, isso é, digamos, quase que faz parte da estrutura, do cinema. Então, você conseguir fazer com que os documentários cheguem ao círculo. Até hoje, inclusive, até os documentários não são em sala de cinema, não é que não tenha um público, o público tem. Porque se você vê hoje na internet, você baixa um documentário X, por exemplo, daqui a uma semana você já tem 10, 20, 30, 50 acessos. Eu até ia questionar, perguntá-lo sobre isso, porque hoje em dia, até com os meios, não só da internet, como também televisões a cabo, no qual você tem canais de documentários. Você tem canais só de documentários. Eu perguntaria, Diego, como é que você vê, hoje, já falando na segunda década do século XXI, como esse cinema lá dos anos 60 e 70, com sua importância tão grande, esses documentários, eles estão chegando, eles estão, essa juventude de hoje, está tendo essa possibilidade de ter acesso? Olha, o mais curioso de tudo isso, eu acho que dentro do esforço que se fizeram nessa época e dos autores que propuseram esse tipo de cinema, porque eles também fizeram muitos encontros e muitos manifestos, e esses manifestos foram que ajudaram realmente a que desse uma continuidade ao cinema. Hoje em dia, por exemplo, tem uma maior parte da juventude que heredou disso, recolheu essas experiências. Hoje em dia você vê resultados muito bons, porque hoje as gerações, por exemplo, as gerações de 90 para a frente, são a maior parte dos autores, os cineastas de autores que estamos chamando aqui, realmente tem um monte, é uma grande quantidade. Por exemplo, eu estava conversando faz um tempo atrás com um colega meu, que é do Chile, e o Chile está extraordinariamente muito bom na área de cinema, sobre todo cinema documentário. Hoje em dia, se você vê, entra em um site de festivais, você vai encontrar cinco ou dez documentários que estão inscritos, que são de nacionalidade chilena, ou são nacionalidade argentina, peruana, que muitas vezes o cinema peruano, de alguma forma, foi muito notível na repercussão, como teve, por exemplo, a Argentina, o cinema boliviano, por exemplo. Ou seja, até há um... Exatamente, há uma certa forma retomada dessas novas gerações, desse cinema, inclusive até seguindo um pouco esse tipo de manifesto, que justamente quais são integração cultural, integração latino-americana, discussões políticas, discussões econômicas, distribuição de filmes, são questões que hoje em dia ainda estão na pauta, se discutem em pautas, se discutem em encontros, mas ainda falta uma reafirmação do próprio governo da América Latina ou da América do Sul para que isso se confirme e isso realmente se realice. Agora, uma coisa que, no momento, há toda uma política, por exemplo, aqui no Brasil, de obrigatoriedade de que os próprios canais acabem, passem programação nacional. Essa é uma possibilidade, mas também é muito fraco, viu? Não é uma coisa que deveria fazer... Logicamente, por exemplo, como se chama? O organismo que cuida de fiscalizar... Ah, sim, a fiscalização da... Não está compreendo o que deveria fazer, entendeu? Ou se está fazendo, se está fazendo muito assim em forma belada ou, sabe? Essa coisa que não dá para perceber. Por exemplo, o Canal Brasil. A exposição do canal, a grade do Canal Brasil, hoje em dia, é 20% de distribuição de filmes latino-americanos. Ou outros 20%, outros 40% são de fora e outros 30% são brasileiros. Posso estar errado no dado que estou falando, mas... Sim, mas no geral... Se você ver no geral, você vai encontrar essas dificultades. Você vai encontrar essa coisa que não está muito afirmativa. Eu estou colocando isso pelo caso do exemplo de Europa, por exemplo. Se você tem um Canadá, um país que dedica à sua produção quase 70% nacional. E é um país com uma população pequena. E tudo isso tem a ver conjuntamente com a questão da informação, o controle de informação. Hoje em dia, por exemplo, alguns governos estão preocupados em controlar a informação. Através de quê? Por quê? Através da internet. Porque a internet, hoje em dia, é a ferramenta mais forte que a televisão. É verdade. Olha, Diego, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque é um tema fascinante. Tenho certeza... Aliás, é muito fascinante a gente poder estar falando muito dessa questão, até porque, como eu falo para você, eu acho que essa questão da informação, hoje em dia, é um ponto importante que não se está discutindo de forma séria. O caso, por exemplo, uma coisa, a proposta do laboratório do NEPAM, é justamente, o que a proposta tem como objetivo? é que os trabalhos que sejam desenvolvidos em pesquisa, elas têm que ser divulgados. Divulgados. Então, mas... Não através da somente da questão escrita, assim, que também é através da... Exatamente, que é uma maneira de atingir um público, inclusive, muito mais amplo. Mas, em suma, acho que essas suas observações incentivam o nosso público a refletir sobre isso, e só por isso eu já agradeço muito o fato de você ter vindo aqui ao nosso programa. Diego. Eu sou que agradeço e muito obrigado e não somente agradeço por estar aqui, senão que porque foi minha casa, de alguma forma. Muito bem, Diego, agradeço muito e com isso convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteiras. Legenda Adriana Zanotto